Quer um café? Eu vou fazer. Por favor. Posso fazer uma pergunta? Pode. É verdade que você está separada da sua mulher? Ô, Salete, isso é pergunta que se faça? O que tem? É, Salete, é assim. Eu e minha mulher estamos separados. Por quê? Porque eu estava pensando. Se você não está mais casado, você bem que podia casar com a minha mãe. E aí, você vê pai de uma vez para sempre. Eu não estou acreditando, Salete. Você não pode ter falado uma barbaridade dessa. Mas, mãe, o que tem? Ele está sozinho, você está sozinha. E eu não tenho pai. Eu queria que o chão se abrisse para eu afundar e desaparecer para sempre. Fernanda, calma, calma. O que você vai pensar? Que eu converso sobre essas coisas com ela, Té. Eu não pensei em nada disso. Mas você falou que eu tinha filme e eu ouvi. O que eu falei? O que eu falei? O que você vai inventar dessa vez? Eu ouvi você falar. Agora, Té está sozinha. Está livre. Mentira! Verdade. Por que vocês estão brigando? Vocês podem me explicar? Isso mesmo. Por quê? Porque você é mentirosa. Você é mentirosa, você inventa histórias e você me deixa envergonhada na frente do Téu. Você que é mentirosa. Por que você fez esse escândalo todo por causa de uma brincadeira? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Ela inventa as coisas. Ela fantasia. Tem uma imaginação incrível. Fala disso o tempo todo. E fala com a Vilma. Fala com o porteiro. Com os filhos da Vilma. E fala na escola também. Porque outro dia a professora dela me chamou. E me fez mil perguntas incômodas. Chatas. Tudo isso porque ela, na sala, vive falando para os amiguinhos que o pai dela é músico. Que o pai dela trabalha no Nick Bar. Que o pai dela se chama Tel. Qualquer dia desses vão te perguntar na rua se você é pai da Salete. Eu vou falar com ela. Ninguém melhor do que eu pode saber o que você está sentindo. Perdi dois, Marina. Dois abortos espontâneos. Um deles já com quatro meses. Era uma menina. E esse chamatório tinha o nome da mãe do meu ex-marido, que era americano. Não deu para saber se era menino ou se era menina. Melhor. Você ainda não sabe o sexo. Parece que a criança fica... Fica menos real, entende? Não sei, acho que isso faz a gente... Sofrer menos. Fingir que eu não aconteceu, partir para outro. Se bem que eu perdi dois, um seguido do outro. Olha, essa conversa não está fazendo muito bem não, meu amor. Vamos nessa. Não, é isso mesmo. Eu tenho que me acostumar, eu tenho que estar preparada. Porque imagina quantas histórias dessas. Eu sei, meu amor, mas não assim em cima. Tenho que esperar passar um tempo, pelo menos. Tenho que encarar. Vai fazer o quê? Eu sou diplomada em fracassos. Pega a dente, desilusões. Sabe que eu já quebrei minha cara tantas e tantas, mas tantas vezes que... Até já perdi a conta. Aí esse demônio vai quebrar de novo, né, Estela? Com esse amor proibido aí pelo padre Pedro. Um amor proibido não é, obrigatoriamente, um amor impossível, Diogo. Eu acredito que eu ainda vou realizar esse sonho. Ainda que tenha que falar com o Papa. Não. Não, você não entendeu direito. Presta bem atenção. Eu vou repetir outra vez. Olha, a roupa veio, vocês mandaram a roupa, mas mal passada. É, claro, a roupa veio limpa, mas muito mal passada. O friso da casa do meu marido está torto e ele é muito exigente. Ei, vó, falando alto desse jeito, sabe, nem precisa de telefone. O cara lá da lavanderia recebe transmissão direta, sabe, ao vivo. Olha, presta atenção, eu vou repetir tudo outra vez. Desculpa, vó, mas não dá pra aguentar, sabe? A terceira vez que isso acontece, minha cabeça está estourando. Mas, Doris, eu preciso que ele pegue a calça do seu avô pra passar outra vez. Eu não vou pagar serviço mal feito. Tá, 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 tá bom, vó, eu vou sair. Me dá calça que eu passo na lavanderia e deixo lá, tá? Eu reclamo, eu brigo, eu faço tudo. Mas me deixa tomar o meu café em paz.